E aí pessoal, estamos chegando na praia de Long Beach Né amor? Long Beach Long Beach, praia dos Estados Unidos Vamos chegando É onde a água é gelada Por mais calor de 40 graus que faz aqui é incrível A água é gelada Não é geladinha não, é gelada É, gelada é gelada É emocionado que entramos na água Mas de todo jeito eu gosto Desde que é a água, a água é muito mais Bianca sempre que entra na água não importa Quão gelada ela esteja, né Dona Bianca? Aham Ela adora a água, tem jeito Pode estar gelado que for que ela entra na água Já eu, no lugar, ficar só olhando É, na última vez É, na última vez A gente emocionou nas conchinhas Aqui você acha que ela tá concha enorme Que dá vontade de entrar na água só porque ela tá concha Meus pais, eles não queriam entrar Mas eles entraram só porque as conchas Que água tá com isso? Dê amor E aí Daqui a pouco a gente volta lá na areia da praia, filmar mais um pouquinho Eu ia filmar quando a gente já estivesse na praia, mas a visão tá tão linda que eu tive que filmar Ai, que tipo uma ilha, que é uma ilha É tipo uma ilha ou é uma ilha? É uma ilha Bem rua de praia, com rouqueiras nas calçadas Olha cada casa diferente A água azul A água daqui é brincadeira, é muito linda Olha que lugar bonito É essa casa, mano É... Coisa, aquele pássaro ali É o Oceano O que você falou que tem um pier ali? Tem um pier ali pra quem quiser pescar, alugar as varinhas Tem um pier ali pra quem quiser pescar Ah, ó... Tem um banquinho diferente da água ali pra cima Gostoso? Tá uma sujida de tudo E lá que é o Oceano que pega Ah, que tá cheio E lá que é o Oceano que pega E aí 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 E aí, amor, a Brita tá aqui A gente não foi até o final, mas as pedras vão longe Agora a gente tá só curtindo os barcos Tem gente pescando 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 Tem gente pescando